O Raí, né, causou muita polêmica, não ele, né, mas sim o André Sanches que deu essa declaração ontem aos colegas da Fox Sports e acabou mexendo aí com o interno do São Paulo, né, com os bastidores do São Paulo. O Raí pediu emprego na CBF, é isso? Foi o que o André Sanches acabou dizendo ontem aos colegas da... Ah, mas não tá já o Juninho, pô, pra onde que vai... Não, mas desde antes, foi antes. Ah, desde antes, desde antes. O Andrés é bom pra tumultor o ambiente do time aniversário, né, mas aí ele é um cara que tem influência dentro da CBF, conhece muita gente na CBF, não falaria à toa uma informação dessa. Não, falaria à toa. O que o Raí falou? Ah, não sei. Claro que o Raí não sei nada, caqueto. Então aí o Raí tem que se pronunciar. Eu também acho que o Raí e o São Paulo tem que falar alguma coisa. São duas coisas, é a versão do Andrés, agora no caso o Raí precisa se posicionar no mesmo ponto. Agora, é o Andrés. O Andrés adora criar polêmicas quando tem motivos e quando não tem motivos também. Não tô dizendo que ele minta. Ele omite, mente ou falseia os fatos e cria polêmicas. E ele fala mais dos adversários do que no próprio Corinthians. O Raí tem que fazer o que pouco vem fazendo no São Paulo, falar. Ele tem que falar, ele tem que se pronunciar. Até com relação ao time, a tudo, ele é muito tomado por isso. E mais, outra coisa. E se o Raí ligou para alguns amigos, né, pelo relacionamento que ele tem dentro e fora de campo. E pela condição, ele se não perdesse a titularidade, ele teria sido provavelmente capitão do Tetra. Toda a história que inclusive o irmão dele, Sócrates, tem como capitão de duas copas do mundo. Os serviços prestados pela família. O trabalho que ele faz, a figura que ele é, e é normal que alguém possa ter ligado para ele. Ou ele mesmo, como qualquer outro profissional de qualquer área no jornalismo, na taxidermia. Falar, ó cara, de repente se pintar alguma coisa... Não, assim, eu acho uma maledicência absolutamente desnecessária do Raí, do Andrés Sestes. Primeiro porque já tem um profissional que a gente já disse aqui. Eu acho uma baita escolha da CBF, o Juninho Paulista, para a funcionalidade do Gaspar. Muito bom, velho. Excelente, excelente em todos os sentidos. Trânsito, tudo, tudo. Agora, é uma questão do Raí, se ainda o Andrés Soste o presidente do São Paulo, eu poderia falar do outro. E mesmo assim, internamente, é mais uma andresice, sabe? Podendo até ter razão, faz parte do jogo, não é crime, ok. Mas é mais uma dele. Mas a palavra agora do Raí. O que eu não acho é que é uma invenção, isso eu não acho que não é uma invenção. Ó, o Espírito falou, para aí, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês já perguntaram alguma coisa para o Raí, você que vive lá no São Paulo, que sabe as coisas do São Paulo. Ele falou que vai falar alguma coisa. Não, isso foi ontem e noite. Eu sei, mas tem que vir a público e falar. Eu também acho que tem que falar. Eu também acho que tem que falar. Agora, eu acho o seguinte, Nilson. O Raí fez um bom trabalho no São Paulo, está fazendo um bom trabalho no São Paulo. Não, eu não gosto do Raí como dirigente. Eu não gosto. Ele não tem, ele não, para mim ele não tem perfil de dirigente. O Raí é um baita cara, um jogador que foi grande jogador de futebol do Brasil, mas tem caras que não tem perfil para ser dirigente. Eu não vejo o Raí como um bom dirigente. Não consigo enxergar. O Raí, eu acho um grande... Pegando uma analogia política, o Raí ser um excelente senador, um excelente deputado, um excelente vereador. Seria um grande prefeito, seria um grande governador, ser presidente? Não. Tem pessoas de excelentes ideias, líderes. O Raí, o Movimento Atleta do Brasil... Mas não é de executivo. Trabalho, exato. Às vezes a execução política da coisa, eu não sei se é o caso, mas eu estou falando que no legislativo o Raí seria excelente. No executivo eu não sei ainda. Mas é, o Andrés, ele fala porque ele é assim. É, 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 ele fala. Tem uns caras que são assim. O cara não mede, às vezes, o que ele está falando. Ele fala e pronto. É a espontaneidade, a maneira de ele ser, o jeito dele ser é esse. E às vezes, e às vezes causa problemas para, 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 para os outros. É, é isso mesmo, claro. Eu acho que dá palpite em nenhuma outra instituição, não tem que dar palpite. O Andrés tem que cuidar do Corinthians, não tem que ficar dando palpite. Ele tem que cuidar melhor do Corinthians, né? E não falar tanto do Raí, falar tanto das contas do Palmeiras. Não, mas é que perguntou, o Raí faz um bom trabalho? Ele, mas sim. Não, isso foi um exemplo. Aí ele orientou o que o São Paulo se foi fazer. Sim, mas o Andrés é como um ótimo político, um cara muito inteligente. E aí você pega a escola do Paulo Maluf, e estou falando da escola do Paulo Maluf de respostas. Você pergunta, Paulo Maluf, que dia é hoje? Ele responde. O dia que você quiser. O dia que você quiser. Receita de macarronada. Então, assim, o Andrés fala de outra coisa, fala de patrocínio do outro, de camisa do outro, de estádio do outro. O Juvenal era assim. Também, aliás, não por acaso, eles tomavam café da manhã toda sexta-feira até o dia que o... Não era bem café da manhã. É, não, mas é café da manhã. O que tem no café da manhã é de canal. Não era café. Era o mesmo gosto, mas enfim. Mas enfim. E aí até o dia que teve a divisão lá do espaço Visa, aí foi pro saco a relação entre eles, né? E faz parte do jogo. Agora, o que você não pode levar a parte que é atacado, porque normalmente ele fala só dos outros, tem que... Às vezes, eu acho até que concordo, como o Pedro falou, alguém fala, não responde. Eu acho que nesse caso o Raí tem que responder. Ah, eu acho. Mas o cara, por exemplo, ele está de novo falando do Palmeiras, a Crefito, o Paulo não precisa responder. E, Mauro, se for mentira... Se for mentira, isso do Andrés, o Raí, por isso que eu acho que o Raí tem que falar. Então. E se for verdade, o São Paulo tem que fazer alguma coisa, é o que eu defendo. O Raí que processe o Andrés, problema deles, eles que se virem. Sim, aí com eles. Eles que se virem. Agora, se ficar calado, o que é mentira pode ganhar a atenção. Eu acho que o Raí já fala muito pouco no São Paulo. A gente precisa falar mais o Raí. O Raí está num posto que precisa se colocar à frente de alguns problemas que estão acontecendo. Mas ainda mais do que o Norrador, perto do que o presidente de Ramon, o São Paulo, fala. O presidente sempre sabe falar também. Do mesmo jeito que eu falei que o Andrés é assim, o Raí é desse jeito. O Raí é low profile. O Raí sempre foi, né, Mauro? Sim. É tranquilo, sossegado. Por isso que eu não acho que o Raí nunca vai ser um bom dirigente. O Raí é um cara que é muito mais de legislativo do que de executivo. Então, como dirigente, ele não vai ser um bom dirigente. Isso é normal. Tem cara que conhece profundamente o futebol. Talvez não aqui. Talvez com a realidade brasileira. Talvez o jeito dele no futebol não vai dar certo. Talvez. Talvez na Europa venha dar certo. Mas aqui não dá certo. Aqui, o Raí como dirigente, pra mim, não será. E o Chaconzita, hein? Onde é que anda Giovanni Chacon? O que vocês acham? Está cavando coisas sobre o Raí. Está descobrindo coisas aí. É um repórter fuçador, entendeu? Fala, meu caro Giovanni Chacon. Tudo certo, Nilson? Tô bem, e você? Tô ótimo também. Família em ordem também, né, Chacon? Ah, que beleza. Então, manda a brasa. O caso ainda do Raí ainda é motivo de grande discussão. Até mesmo aqui no Esporte em Discussão, não é mesmo? E a gente procurou, né? A reportagem da Jovem Pan procurou a palavrinha do São Paulo sobre o caso, que oficialmente ainda não se pronunciou. Mas, rebate, rechaça, inclusive, seriamente, as declarações do presidente do Corinthians, André Sanches, diz que são declarações mentirosas e servem como cortina de fumaça para evitar o foco nos problemas do Corinthians. Essa declaração não oficial ainda do São Paulo sobre as declarações do André Sanches nesse assunto envolvendo o executivo de futebol, Raí, que estaria, então, segundo o presidente do Corinthians, André Sanches, cavando uma vaguinha na CBF, pelo menos tentando cavar, antes da decisão por escolher Juninho Paulista para assumir o lugar de Edu Gaspar, Nilson. Pelo que eu entendi, não tem declaração, é isso? Não oficial ainda, mas a gente consultou o São Paulo e eles falaram que desmentem absurdamente, que acham um absurdo a declaração de André Sanches. Tá vendo? São Paulo já tá dizendo que o Raí não falou nada, entendeu? O Raí já deve ter falado pros dirigentes do São Paulo que não é verdade. Então, vamos aguardar. Esse assunto que vai ser desenvolvido ainda.